Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Vanessa Fernandes, doutora e mestra em Educação. Nesse primeiro módulo do curso, irei trabalhar com vocês a disciplina de Filosofia da Educação. A presente disciplina do curso de Licenciatura em Pedagogia na Modalidade de Educação à Distância, da UFBA, trabalha na primeira unidade com apresentação e discussão de algumas noções, conceitos, fundamentos e métodos da filosofia que podem auxiliar o professor a refletir acerca das questões que envolvem a educação, seus métodos, bem como sua origem. Na unidade 2, vamos discutir acerca da relação da filosofia com a educação, ou seja, de que maneira a filosofia pode nos ajudar a pensar acerca das demandas educacionais, como que a filosofia se faz presente na educação. E por fim, na unidade 3, apresentamos alguns dos principais filósofos da educação. Discutimos um pouco acerca do seu pensamento e na sequência tratamos acerca da filosofia da educação no Brasil. Deste modo, encerramos a disciplina de Filosofia da Educação. Espero que eu possa contribuir com sua formação e sigamos juntos e juntas nessa jornada. Bons estudos! Filosofia da Educação 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 Filosofia da Educação